E aí meu querido amiguinho que faltava aula pra ir na Lan House, tudo bem com vocês? Tudo certinho, cara? Eu nem sei se vocês sabem o que é Lan House hoje em dia. Então meu querido amiguinho, como eu disse no último vídeo de curiosidade, esse aqui vai ser mais um vídeo sobre as Crystal Gen. E como vocês podem ver aí no título do vídeo, esse aqui vai ser sobre a Peridot. Mas antes de ir pro vídeo, eu tenho aquele convitezinho clássico pra fazer pra vocês. Se você curte todo esse universo de desenho, anime, HQ e tudo mais, me segue lá no Instagram do canal, cara. Lá eu fico postando várias curiosidades de todo esse conteúdo. E também não se esquece de me seguir nas minhas outras redes sociais, que lá a gente pode trocar uma ideia e tudo mais. Beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. E a única parte da armadura da Peridot que sobrou foi o pé esquerdo dela, que o Steven guardou, como a gente pode ver no episódio Amizade. Peridot, o seu voo foi cancelado. Não! Vão me pagar por isso, Crystal Gems. Isso vai ter volta! E a Peridot, a Ruby e a Safira são as únicas Crystal Gems que não possuem estrelas nas suas roupas. E ela é a única Crystal Gems que ainda não se fundiu durante a série. E no episódio Peça Ajuda, a Peridot foi capaz de consertar o cubo de comunicação, embora ninguém saiba como ela fez isso. E no mito das gemas, a Peridot é a pedra responsável pela atenção, pela ciência e pela inteligência. Então faz sentido ela ter toda aquela personalidade dela. E no episódio Quando Chove, a Peridot afirma que gostava muito de morar no banheiro do Steven. E a Peridot, ela é tão baixinha quanto a Ruby e a Safira. E quando ela tá um pouco estressada ou com raiva, ela tem mania de dar apelidos estranhos pras pessoas. Eu tenho certeza absoluta de que Peridot vai ceder a qualquer momento. Eu nunca vou ceder pra tipos como você e suas Crystal tolas! Eu vou te mostrar quem é tola! E com a ajuda do Steven, a Peridot conseguiu entrar na dimensão do leão. No episódio Poderia Ter Sido Incrível. E após ter se tornado uma Crystal Gemma, a Peridot começou a afirmar que era líder do grupo. E a Peridot já afirmou que quando o Steven não tá olhando, ela rouba a roupa dele. E foi a Peridot que deu o hit final na Jasper pra ela voltar à sua forma de gema. E a Peridot tem duas habilidades naturais. Ela consegue iluminar locais com uma luz verde e ela também consegue encapsular as gemas, que é aquele lance de embolhar e mandar pro santuário. Só que em vez de mandar pro santuário, ela manda pro celeiro, onde ela mora com a lápis. E uma das habilidades únicas que ela possui é o controle de metal. Sim, ela é tipo um magneto, só que meio fraca. Ela ainda não domina totalmente essa habilidade. E de equipamentos, até agora, a gente só conhece duas coisas que ela possui. A armadura maneira dela, que deixava ela mais alta e fazia com que ela conseguisse voar e tinha todo aquele equipamento de computador e tudo mais. E o desestabilizador de gem, que é aquele negócio que ela tentou acertar o Steven e não funcionou nele porque ele é meio gem e meio humano. Então é isso, meu querido amiguinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu sei que esse vídeo ficou um pouco curto, mas eu não tô gravando nem na minha casa e nem no meu cenário, como vocês podem ver aqui atrás. Então podem ficar tranquilos que daqui a pouco o canal volta ao normal, beleza? Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo pra me dar uma força e compartilha com pelo menos um amiguinho nas redes sociais, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!